Abertura Bem, eu sou a Maria Aparecida Junqueras Moraes, sou repórter, jornalista aqui, e estou aqui, gostar, querendo informar para vocês, meus colegas, que estão há 11 anos nessa via cruz de aguardar um dinheiro a ser depositado na conta de vocês pela VAR. E o Gustavo, ele é o representante da massa falida com o juiz, não é isso? No juizado onde está nosso dinheiro preso, é isso? E ele que faz a intermediação entre esse dinheiro e o banco responsável pelo pagamento, é isso? Sim. Tá, Gustavo, o que está acontecendo? Por que um grupo está sendo pago, outro grupo não está sendo pago? Por que quem é correntista do Banco do Brasil não está sendo pago? E por que quem é correntista do Banco do Brasil não foi pago, até agora, dia 23 de junho? E se os pagamentos já iniciaram no dia 31 de maio? Por que que isso não ocorreu agora? Por que que está demorando tanto esse pagamento a ser feito? Por dois motivos. O primeiro motivo é que quem é correntista do Banco do Brasil, o sistema do Banco do Brasil impede que se faça as ordens de pagamento. Então, esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo, que ocorreu tanto a época do cadastro das ordens de pagamento, quanto agora no cadastro dos TEDs, é que as nossas senhas, elas são diariamente bloqueadas. E isso impede que a gente dê uma celeridade maior ao processo. Peraí, mas são bloqueadas por quem? Pelo Banco do Brasil? Sim. E por que que não é gerado uma pessoa aqui no seu escritório, ou alguém do seu escritório no Banco do Brasil, para poder verificar essas senhas e fazer esse pagamento, otimizar mais rápido esse pagamento? Isso eu não conseguia. Eu tentei, mas não conseguia. Mas você falou com quem, especialmente? Quem é responsável por isso? Porque a gente gostaria de saber o nome, porque já que é um grupo, o grupo vai atrás de uma resposta. Agência Senador Dantes, gerente Paulo César. Ok. O Paulo César disse que ele não consegue colocar todo mundo, fazer esse pagamento, porque é muita gente. É isso? Não. Desculpa, qual foi a sua pergunta? Eu perguntei para você o seguinte. O Paulo César, que é o gerente do banco, é, quem é o responsável. Ele contém, ele tem a autoridade de fazer essa distribuição hoje. A minha pergunta é essa. O dinheiro está depositado em juízo, ok? É isso? Vamos lá. Aí teve uma falha de comunicação. Se o dinheiro está depositado em juízo? Sim, o dinheiro está depositado em juízo. A próxima pergunta é, se o gerente do banco do Brasil, agência Senador Dantes, tem alguma gestão do dinheiro que está no Poder Judiciário? Tem. É essa gestão de transferir? Não. Agora, a pergunta que você me fez anterior, que eu indiquei o nome e o local, foi a pergunta que disse, por que você não tem ninguém aqui para te ajudar? Isso. Então, é essa pergunta, vocês têm que pegar a resposta lá no Banco do Brasil. E a pessoa que eu tenho, que representa a conta corrente da Varig, é ele. Então, ele tem que explicar. Tá. E você me disse, depois que tinha uma pessoa chamada Fernanda, que estava auxiliando vocês, de uma maneira, não era tão direta quanto você gostaria. Porque você liga, às vezes ela está em reunião, está ocupada, e não pode ajudar vocês a desbloquear a senha, não é isso? A tal senha que dá acesso a vocês a autorizarem o pagamento, é isso? Tem muita imagem, uma pergunta. Bom, o que eu expliquei antes é que um dos representantes do Banco do Brasil, do Poder Judiciário, até tem alguma boa vontade, tenta nos auxiliar no que é possível. Mas com restrições também, dentro dos limites deles. Que não consegue trazer ninguém para cá para nos ajudar. E você tem algum funcionário para disponibilizar e botar do lado deles, lá no banco, para, de repente, pagar por área, ou pagar só no centro? Sabe, Larissa? Sim, tem. Sim. Bom, é porque a gente tem que resolver isso, e não é hoje, é para ontem, porque as pessoas estão passando necessidades, você me desculpe, é até a minha maneira meio direcionada, porque alguém tem que pagar essa conta, eu não vou ser. Espero que você também não seja que vai pagar essa conta toda. Nós estamos aqui trabalhando dia e noite, isso que eu sei. Nós estamos aqui trabalhando todos os dias, contra todas as dificuldades, adversidades, e com todos os auxílios também. Nós estamos aqui trabalhando todos os dias. Ouvidoria, eu já liguei para o Banco do Brasil várias vezes, e eles não têm nem noção do que eles estão ouvindo. Assim, de fato, eu também tenho as minhas dificuldades, porque se eu soubesse, com certeza, quem a gente podia recorrer para solucionar isso, eu já teria feito. Então, nós estamos tão interessados para poder resolver. Se eu tivesse alguma fórmula mágica, alguém que com certeza pudesse resolver, eu já teria feito, eu já estaria lá. Mas acho que o caminho do Banco do Brasil, eu acho que seria um dos caminhos, o Banco do Brasil. O caminho do Banco do Brasil, você quer dizer a gerência? Que é o gargalo. Eu não sei mais para onde ir, o único local que eu sei é aquele, o único endereço que eu tenho é a agência do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil hoje tem sido o nosso gargalo. Tá, e tem uma notificação para o Banco do Brasil? É uma informação que foi dada para os funcionários, informando que a OAB já entrou com um pedido, né, informando a eles que eles não podem reter o dinheiro. Não, já entrou, já entrou. Toda ajuda ela é bem-vinda. Se a OAB como instituição puder ajudar, é super bem-vindo. Todas as ajudas são bem-vindas. Se o Ministério Público puder ajudar, muito bem-vindo. Se a Corregedoria puder ajudar, tudo muito bem-vindo. Todas as ajudas são bem-vindas. A gente não nega a ajuda de ninguém. E finalizando aqui, quanto tempo você acha que vai durar para as pessoas receberem essa primeira... Nem sei se é parceiro. O que é isso mais? A nossa previsão é que aquelas pessoas que não conseguiram receber agora, quer dizer, grande parte delas, né, você tem pessoas que não conseguiram receber por diversos motivos. E a gente não consegue resolver todos os motivos ao mesmo tempo. A gente resolve primeiro aqueles de maior volume. Então, os de maior volume, que são mais ou menos 2.300 pessoas, a nossa previsão é que o dinheiro seja transferido entre o dia 21 e o dia 22. Essa é a nossa previsão. Do mês que vem, de julho? Sim. Bom, então, é isso aqui. Você tem um e-mail para as pessoas mandarem para você? Tenho, tenho. Está no nosso site. É adem.judicial.arroba.lixassociados.com.br Muito obrigada e a gente agradece. Até logo.